Ah, 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 vamos voltar à pilantragem. Em Boratá, em Bangladesh e Goa, na China, mal, fritibé para mim é pessoal. Lavanda, ofereço o orixá, Luanda, Havana e Salvador. Da lama, do recife, sou Xangô, Umbanda, caranguejo, saltador. Que dá de banha, banho de mar, que dá de banha, ele é manjar. Que dá de banha, banho de mar, que dá de banha, ele é manjar. Que dá de banha, banho de mar, que dá de banha, ele é manjar. Na China, mal, fritibé para mim é pessoal. Lavanda, ofereço o orixá, Luanda, Havana e Salvador. Da lama, do recife, sou Xangô. Umbanda, caranguejo, saltador. Que dá de banha, ele é manjar. 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 Embora tá, em Bangladesh, goa. Na China, mal, fritibé para mim é pessoal. Fritibé para mim é pessoal. Lavanda, ofereço o orixá, Luanda, Havana e Salvador. Na lama, do recife, sou Xangô. Que dá de banha, ele é manjar. Pre 포tibé para mim é manjar. O anjo é balada e salvado Na lama do Recife, solchando O mar da caranguejo saltado Que tarde banha, banho de mar Que tarde banha, ele é manjar Que tarde banha, banho de mar Que tarde banha, ele é manjar Que tarde banha, ele é manjar A CIDADE NO BRASIL